Tá tudo bem? Aham Apesar daqui eu sou do quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra poder Eu tô com o final de arrasar Duas papéis dessa luta mas tá brincando comigo Mas a coisa que já deu pra você Se ninguém já me tá na culpadinha Tudo bem? Tá com outro contatinho Se ninguém já me tá na culpadinha Tudo bem? Tá com outro contatinho E quem mandou você lindar? Porque você tá enfeiando essa licença E quem mandou você lindar? Porque você não me tá na culpadinha Pra dar funk Só se chora, só se chora Só se chora, só se chora Eu sou do quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra poder Eu tô com o final de arrasar Eu vou chover desse mundo Mas tá brincando comigo Se eu quero não tá disponível E quem mandou você lindar? Se ninguém já me tá na culpadinha Tudo bem? Tô com outro contatinho Se ninguém já me tá na culpadinha Tudo bem? Tô com outro contatinho Tudo bem? Tô com outro contatinho E tudo bem, tá bom, tô contadinho Tirei na vida, tá bom, tá bom Tudo bem, tá bom, tá bom Quem mandou você brincar, eu tô sentando o lugar Quem mandou você brincar, eu tô sentando o lugar Tirei na vida, tá bom, tá bom